O item 2, processo 48.500, 26.65, 2013, 7.6, reajusta a final de 2013 da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itália. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana. Caso, também uma permissionária, caso semelhante ao anterior, exceto nos números. O processo foi instruído pela SRE pela nota técnica 395, de 2013. E a CEDRIB também passou por revisão tarifária, com o valor do reposicionamento de 7,85%, que é o primeiro reajuste após a revisão. O reajuste tarifário anual médio a ser percebido, estou no item 7, da tarifa da CEDRIB, é de 5,92%, positivo, sendo 13,03% correspondente ao cálculo econômico e menos 7,11% dos componentes financeiros. Isso resulta em um efeito médio para os consumidores de 15,51%. Falou bem maior do que no caso anterior. E é importante destacar o que está no item 10, a diferença do reajuste médio calculado e o efeito médio percebido pelo consumidor, 10, principalmente ao efeito da retirada da receita da RTE do componente financeiro para garantir a redução equilibrada da tarifa, o denominado subvenção CDR, considerado na RTE, que impactou esse, sim, menos 13,59% no reposicionamento da época. Aí está o item 11, explicando como é que se chega no 15,51% positivo. Desse valor, os consumidores em alta tensão terão efeito médio de 10,14%, baixa tensão, 16,25%. E o quadro, nesse caso, a compra de energia, teve uma participação bem maior do que no caso anterior, 3,72%. O transporte é elevado, 5,21%, mas menor do que no caso anterior. E a parcela A, com uma participação no IRT, de 4,23%. Aí eu tenho o quadro de componentes financeiros, com os valores quase todos negativos. Aí tem os, no item 14, da receita RA0 da CEDRI, que é pouco mais de R$ 3,1 milhões, foi acrescido o valor de R$ 184,5 milhões, de modo a considerar o restado da visão da tarifária periódica, que resultou em pouco mais de R$ 2,9 milhões, com a receita RA0 da CEDRI. A parcela A, eu já falei o que é que impactou mais, o transporte e o custo de energia comprada, como destacado aí no item 17. Parcela B, essa empresa também, como teve revisão, ela teve um fator X de 1,15%, como IPCA de 6,17%, a diferença desse valor serve para utilizar a parcela B. Teve um incremento também, como destaquei antes, a parcela B, no caso, de 4,23%. E os ajustes financeiros, os mais importantes, já falei, associados ao processo de revisão. Então, como, novamente, nesse caso, a revisão foi efetuada atrasada, isso resta um saldo lá a ser repassado para os consumidores, que, novamente, a SRE propõe 20% disso, uma receita pequena, então isso dá só uma diferença de R$ 41.500. E, no item 30, o valor que a Eletrobras vai ter que repassar a CEDRI, nos próximos 12 meses, corresponde a pouco mais de R$ 18.300. Ah, desculpa. É isso mesmo? É. É que lá embaixo tem outro valor, meu, por isso que eu confundi. Perídeo de 12 meses a partir de agosto. Correspondente à revisão é extraordinária. Tem que ver aqui que tem uma confusão entre esses dois valores, ou eu estou confuso? Para a definição, não, a partir do momento deverá ser regulamentar, meu dia de repasso, recuso, que deverá diferenciar a subvenção da CDE. Tem que olhar isso aqui depois, mas espero que não tenha impactado nos números finais. Se estiver impactado, eu faço a revisão da... Você fala do 32 e o 33? É. É porque o 32 é o anual, não é? Não é isso? Não, não o 32 e o 33, não. No item 30, o valor mensal ser repassado pelo Eletrobras, no período de 12 meses, a partir de agosto, R$ 18.300. Certo. Aí lá embaixo, no 33, novamente o valor de R$ 33.500. Tem que ver qual... Se um desses valores estiver impactado... Tiago, acho que tem... Quer explicar lá, Tiago? Bom dia. Na verdade, no caso da CEDRE, tem aquele financeiro de redução equilibrada das tarefas. No caso da CEDRE, não tinha. Ah, esse é o segundo, né? Exatamente. Então, esse segundo aí no valor de R$ 18.000, é o da redução equilibrada que não tinha da CEDRE. E o anterior, aquele tradicional de retirada estrutura. Ok, ok. Tá bom, obrigado, Tiago. Então, vou direto lá para o dispositivo. Diante do exposto que ocorre no processo, volto para aprovar a resolução com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual de R$ 5,92 serão aplicadas as tarifas da CEDRE a partir de 31 de agosto, que corresponde a um efeito médio de 15,51%, sendo R$ 10,14 em média para os consumidores em alta tensão e R$ 16,25 para o de baixa tensão. Fixar a TUSD, relativas ao suplemento da CEDRE pela Electro, vigente também a partir de 31 de agosto. Fixar os valores da corta do CDE e do Proinfa, bem como o nível de desconto para a energia e transporte ser observado no reajuste tarifário subsequente, como homologar o valor da CDE, ser repassado a CEDRE pela Eletrobras nos próximos 12 meses, e homologar o valor mensal de recurso a CEDRE, ser repassado pelo trabalho da CDE, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Então, a diretoria deliberou por homologar o reajuste tarifário anual em R$ 5,92,00, será aplicada a fatura da CEDRE a partir de 31 de agosto de 2013, reajuste esse que corresponde a um efeito médio para os consumidores de 15,51%, sendo 10,14% para os consumidores de alta tensão e 16,25% baixa tensão, fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativa ao suprimento da CDE pela Eletro e demais condições do voto do relator.